Fala meu amigo e minha amiga advogada, nesse vídeo nós falamos sobre o direito imobiliário com foco para advogados que atendem a pessoa física, ou seja, 70% praticamente do direito imobiliário, uma informação que nós recebemos aqui de um especialista no assunto, está diretamente relacionada à pessoa física. Mas quais são as causas? O que está em ascensão? O que é possível esperar em termos de resultado financeiro? Estas e outras perguntas eu fiz para um especialista no assunto, tenho certeza que o vídeo vai gerar bons insights para você. Agora, dando uma virada de chave, eu queria entrar num detalhe um pouquinho mais complexo, mas que eu sei pelo trabalho que vocês fazem aqui, pelo que foi falado, que vocês provavelmente não têm os mesmos problemas das grandes, ou se tem em uma proporção, como você trouxe aqui, já mata na casca, não deixa isso se tornar um problema. Cara, falando do direito imobiliário, é de direito imobiliário extrajudicial, mas do ponto de vista da pessoa física, bastidores de vocês e pelo que você entende de mercado, de outras grandes construtoras e incorporadoras, como é que é esse mercado, cara? Quais são as principais cagadas? Tipo, atraso de obra, infiltrações, problemas que acontecem depois, quais são as buchas que vocês têm de tempo todo resolvendo? Perfeito. Antes de eu entrar especificamente nesse assunto, eu só quero colocar um pano de fundo para as pessoas talvez refletirem sobre o tamanho do desafio que a gente tem. Alguém que compre um imóvel, qualquer pessoa que hoje compre um imóvel na planta, ela tem uma relação que eu diria que é uma relação de pelo menos cinco anos. Em cinco anos, a gente sabe que muita coisa acontece. Uma relação maior que muito casamento. Exatamente. E eu diria que tão complexa quanto um casamento. Porque parem para pensar que esse cliente tem muitas expectativas. A gente está falando, se não do maior, o maior, se não de um dos maiores, o maior bem que ele deve comprar. O que mais vai representar um patrimônio dele dentro de 20 anos. E aí ele tem toda essa questão da ansiedade, envolve a questão familiar, envolve também o ego dele para ele mostrar para as pessoas que ele comprou aquele imóvel. Então existe uma... o que eu quero dizer é que é uma relação quase como uma bomba, uma caixa que vai ganhando cada vez mais pressão com o tempo por conta dessas ansiedades. Aí esse cantidor começa a pagar essas parcelas. A expectativa é muito alta. Você fala que é uma expectativa enorme. O cara tem uma expectativa... para ele é o negócio da vida. É tipo um casamento, o cara vai fazer um casamento. Às vezes a pessoa, vocês como construtores passaram de 80 empreendimentos, mas dá para ver se as pessoas entrarem no site de vocês que vocês têm propósito, está conectado. Imagina que cada empreendimento vocês tratam como se fosse o primeiro. Mas se pegar assim, sem nenhum tipo de preconceito, a MRV. Para o cara que está comprando, aquele é o imóvel da vida dele, que ele vai morar, vai criar os filhos. Às vezes para aquele cara que está ali construindo e trabalhando, é mais um imóvel. É mais um imóvel. E aí complica tudo. Exato. Porque a perspectiva fica, a expectativa fica completamente desalinhada. Perfeito. Então, acho que assim, aí você pega um consumidor que vai ficar pagando essas parcelas, que vai ter dúvidas sobre o que está pagando. Aí vai chegar no momento em que ele vai pegar esse imóvel, ele vai ter que fazer uma vistoria para poder garantir ou para poder começar dali os prazos de garantia com relação à construtora. Vale lembrar que qualquer construção hoje, existe uma crescente de industrialização, mas 99% das funções são estupidamente artesanais. Então, isso é um ingrediente a mais para esse assunto que eu vou entrar agora, que é o pós-atendimento, que é o clássico das reclamações e das ações. Acho que se a gente puder estratificar ações de construção civil, 70% vão ser ações de consumidor. relacionadas a vícios construtivos. Então, eu diria que é aí que costuma haver o problema. Aí você relembra um cara com muita ansiedade, que não foi descomprimido, que não houve um acompanhamento do que a gente chama hoje de sucesso do cliente. Foi uma área que a gente criou muito baseada nessa... O nosso propósito, para quem não sabe, é proporcionar experiências extraordinárias. Esse é o nosso propósito desde 2014 e a gente colocou isso como um propósito para, de fato, conseguir acompanhar esse consumidor durante essa jornada e tentar descomprimir um pouco essa pressão com informações de qualidade, com instrução, com muita transparência. Cara, dá uma dica nesse processo de descompressão que vocês fazem e que os outros não fazem. A gente, durante a obra, quando esse cara está licioso, ele tem lá no nosso site um lugar onde ele verifica o andamento da obra. Isso até aí não é novidade para ninguém, mas o que a gente se orgulha muito de ter começado a fazer, essa é uma prática de uns três anos para cá, é fazer ele visitar a obra. Então, a gente para a obra no sábado, à tarde, nosso pessoal do time de sucesso do cliente vai lá, todo mundo com capacete, vai recebendo as famílias e, cara, a família vai e entra e vê o próprio quarto ainda não rebocado, vê como é que vai ser a área comum e aí a gente vai descomprimindo. A gente vai, pô, a pessoa sabe que aquele boleto que ela está pagando está sendo aquele tijolo que está sendo feito agora daquela última laje, né? E a gente repete isso naturalmente na hora de entregar o imóvel. E aí a gente faz, proporciona lá uma experiência extraordinária. No final de semana passada a gente teve um evento assim, então, enfim, fomos entregar as chaves no empreendimento e aí fotos da jornada do cliente. A gente procura tocar esse consumidor e falar, cara, olha, agora aconteceu de fato, né? Olha que bacana. Aproveitamos esse momento para fazer a vistoria do imóvel e entregar a chave, né? Então, assim, esse contato humano, essa personalização, esse chamar pelo nome, né? Isso a gente aprendeu e copiou, literalmente, de muitas empresas lá fora que tem como principal filosofia ter um consumidor no centro de tudo, né? Então, antigamente o consumidor ligava para nós, ah, eu queria antecipar meu boleto. Aí passava para um outro departamento, esse cara ficava esperando, né? Aí, ah, não, agora eu quero saber quando que é a entrega. Daí mandava para outro departamento e esse cara ficava perdido. Igual essas empresas de telefonia. Sim. E a gente decidiu, daí, romper isso. Então, hoje existe o CSM, que é o cara que cuida de 40 clientes. Então, ele conhece esses 40 clientes, tudo que esse cliente precisa, seja relacionado a pós-atendimento, seja relacionado a parte financeira, contas a receber, seja relacionado a outras dúvidas pertinentes ao financiamento, a aprovação do crédito dele junto com o postulamento bancário, tudo isso é feito agora por uma pessoa que tem nome e sobrenome, que conhece outra pessoa por nome e sobrenome, sabe a história dessa outra pessoa. E aí você tem uma série de facilidades com isso, né? É, na hora que estoura, provavelmente o problema também, você tem muito mais tranquilidade para lidar. Total, total. Você sabe todo histórico. Depois que a gente implementou esse trato mais próximo e essas descompressões, a gente consegue entrar nessa fase mais crítica de uma forma mais serena. Então, o consumidor sabe que você não é malandro, que você não quer enganar as pessoas, porque ele não pode esperar algo diferente do que ele vivenciou durante toda essa trajetória até pegar as chaves. Sim. Então, a gente tem um pós-atendimento que a gente sabe que é... Ninguém gosta, ninguém fica feliz de ter um cano que estourou por uma questão de dilatação que é, puxa, não é desejável, mas acontece, o nosso segmento é um segmento muito artesanal. É, a gente, você sabe o que eu ia te perguntar, você trouxe um dado ali que eu acho que é curioso. Eu vou te fazer uma pergunta e me diz se você pode responder. Você falou, cara, 70% das demandas do mercado imobiliário estão relacionadas à pessoa física, né? Perfeito. A gente pega vissos ocultos, então deve ter, sei lá, um top trend ali de vissos ocultos que geram problema, que você vai falar. Mas eu queria te perguntar o seguinte, vocês como construtora, sabendo disso, o problema não é uma questão de, ah, será que vai dar problema? É fato que vai dar problema. Qual que é o percentual que existe de valor, de percentual de uma obra que a gente poderia condicionar, assim, para um VGV de uma obra de 10 milhões, sei lá, 500 mil está separado para o pós. Para as besteiras. Tem isso ou não? Estou falando besteira? Tem. Não, existe. Existe isso. A gente trabalha com 3% de contingenciamento sobre o custo da obra, não o VGV. Sobre o custo da obra. Isso é uma quantia que, se você tem na construtora um trabalho importante de acompanhamento de qualidade durante a construção, você consegue, talvez, gastar a metade desse valor. Agora, se você vem fazendo a obra sem muita atenção a todos os procedimentos de qualidade que você precisa seguir para garantir que poucos ou menos canos vão estourar, aí eu já vi, inclusive a gente já presenciou casos em que esse percentual chegou a 5, 6% do custo da obra. Isso é bastante significativo. Isso corrói qualquer margem. Isso é um veneno para muita construtora. Sim. Então, a gente aprendeu isso de uma forma não muito agradável e, enfim. Mas, aqui, acho que abre um linear, assim, que é interessante, né? Porque vocês, beleza, uma construtora animal que tem essa relação próxima, provavelmente o cliente nem sente a necessidade de contratar um advogado para resolver aquele problema. Agora, você pega outras construtoras que não têm esse CSM, que não têm essa relação, então a gente diz assim para o advogado, olha, aqui tem 3%, eu considero que é uma obra grande, será uma obra de 100 milhões de custo, que não é algo anormal. Então, você vai ter, pelo menos, aqui algo em torno de 3 milhões de provisionamento financeiro. Então, puta, se o advogado trabalhar legal, o cara pode se especializar naquela obra. Pode fazer, de certa forma, prospecções de outros clientes que tiveram mesmo problema. Então, é, para fundar aquela obra. Perfeito. Como é que é essa relação daí, quando entrando um pouquinho nos vistos ocultos? O que rola, né? O que rola é o seguinte, a gente tem incorporadoras, isso eu falo aí dos mais variados portos, que não se atentaram ainda para toda essa pressão pela qual o cliente passa e elas são um pouco diligentes na hora que o problema acontece. Então, você tem uma situação, por exemplo, em um prédio de 40 apartamentos, é normal você ter 20, 25 apartamentos que vão ter algum vício que vai aparecer, por exemplo, depois do uso. Então, é uma porta que está enroscando, é um vazamento de uma janela que foi, que falta lá um silicone para poder fazer a vedação. Então, é normal essas coisas acontecerem. O que não é normal é o construtor ser muito lento ou, às vezes, até ser, como eu posso dizer, arrogante em não querer tratar bem essas questões. E aí, eu costumo dizer, e falo isso internamente, inclusive, que o pós-obra é como um incêndio. Se o construtor não vai lá, esse cara que está já com o saco cheio dele, que pegou a unidade, que daí já talvez passou aquela ansiedade e agora só conta para pagar, porque é a cozinha que custa caro, enfim, o cara está estressado. E aí, esse cara que foi, talvez, teve um atendimento ruim durante os três anos de construção, por exemplo, se ele está lá num sábado e ele vai usar uma churrasqueira e não funciona, e ele vai no banheiro, a porta enrosca no chão, e aí ele vê que tem um vazamento em cima do travesseiro dele, se o construtor não está lá na semana seguinte para resolver tudo isso, o normal não é as pessoas litigarem. Ninguém gosta de entrar com um processo para resolver judicialmente com o tempo. O normal, nas relações, é que isso aconteça de uma forma rápida e simples. Só que muitos construtores não se atentam para isso. E aí eu entendo que é perfeitamente normal um cara perder a paciência e falar, ó, agora é só com meu advogado. Perfeito. E aí entra... Ou seja, a velocidade faz toda a diferença. Faz toda a diferença, cara. E assim, um carinho, né, cara? A gente preza muito por isso. O cara vai arrumar um vazamento e suja o quarto do cara inteiro, sabe? Enfim, assim, às vezes tem um vazamento e estufa um móvel. Você tem que trocar o móvel, você não tem que discutir se aquilo é certo. Você causou aquele dano, né? Por mais que você não tenha aqui isso, aquilo, você causou aquele dano. É melhor você ir logo trocar e não querer discutir que, pô, eu não quero pagar essa porta de arma, sabe? Então, o que a gente percebe é que ainda poucas construtoras têm esse carinho por fazer isso rápido. Deixa eu te perguntar, nessa linha de raciocínio que você está trazendo, quando a construtora não trata isso, né, ainda não vai ser na extrajudicial, não vai ser na extrajudicial, mas não relacionar o teu cliente, não resolve na casca ali e vai para o tígio, né? Ou quando, ah, puta, estou estressado, fala com o meu advogado agora. Aí a pedida, eu acredito que vem um pouco maior, porque daí o advogado já vem com os honorários. O que geralmente é comum os advogados colocarem? Tipo, entra um dano moral, entra... Que tipo de indenizações se acontece por não resolver no momento certo? Então, geralmente, o dano moral, hoje a gente tem visto que os tribunais, assim, voltando um pouco, antes de responder a sua pergunta, a gente está falando geralmente de ações de juizado especial e aí, geralmente, o próprio consumidor entra e lá vai chegar num acordo, mas com o teto que o juizado especial, enfim, que é característica do juizado especial e aí às vezes, não raras vezes, quando o problema é muito sério, quando esse teto é ultrapassado, a gente vai para uma judicialização com um advogado litigante, né? E aí a gente já viu problemas das mais variadas magnitudes, né? Desde danos morais que se pede mais de 40, 50 mil, que, repito, os tribunais têm sido mais razoáveis, pelo menos aqui no Paraná, nessa limitação desse dano. Você quer dizer, assim, tem sido pago ou não? Não, tem sido minorados, assim, geralmente pede-se mais, mas leva-se menos, né? O dano moral tradicionalzinho é de 10, 20, 15... Exato, é o que acontece. Mas, de regra, a gente, por prática, faz acordo antes, né? Tá. E aí, óbvio, um armário novo, o que já era desesperado de alguém que causou um dano, né? A indenização do material, no caso, já está fora dessa conta, né? Aí o moral que entra é que seria o extra. Exato. Perfeito. Cara, bem complicado, hein? E legal ouvir você falando assim, porque se conecta lá no começo, falando, né? Puxa, cara, a expectativa é muito alta, então eu crio um CSM, crio pessoas para evitar aquele problema, aquele litígio, enfim, e tatuar dentro dos 3% ali, que é o que você trouxe, né? Mas só isso por informação, acho que por si só já vale muito para o advogado, principalmente que está definindo de que lado que ele atua, que a gente está falando de dois mercados completamente diferentes, né? Você falou no primeiro bloco ali, você trouxe, puxa, causas que eu preciso contratar um advogado, que aí a gente não entrou em valores, mas enfim, acredito que no final das contas é uma parceria de longo prazo muito mais vantajosa, certo? Do ponto de vista financeiro e escritórios que são especialistas nisso. E depois, do outro lado, advogados que são os advogados que gostam de causas menores, trabalham no volume. Vou pegar aqui, um é mais artesanal, mais no a um e o outro é no volume. Perfeito. Você pega um prédio lá que está cheio de vício, o cara faz a limpa ali, faz a boa. Exatamente. Isso a gente já visualizou também, enfim, são demandas que acontecem. É óbvio, tem que ter uma certa cautela, porque de uma maneira geral a gente tem visto muita razoabilidade no sentido de, se a construtora, por exemplo, são casos que às vezes acontecem, o cliente que é um litigante profissional. A gente também toma essas... É o cliente do direito profissional operático. Também toma essas cautelas. Rato de juizado especial. Exato. Então assim, a gente tem fichas, a gente se prepara. O cara às vezes não quer atender um telefone para poder alguém ir lá arrumar. Então a gente também se protege. Isso aqui. Então eu acho que, assim, o que eu diria é que tem que cuidar com esses exageros. Enfim... O bom senso sempre prevalece, né? Com certeza. Agora se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Então eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Ele conta outros diversos detalhes e, obviamente, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Você vai perceber que no próprio vídeo completo ele deixa o contato dele para que você, advogado, possa, inclusive, fazer esta ponte com o Nelson. Então, um baita empreendedor acessível para tirar dúvida, para te ajudar a entrar nesse mercado ou, quem sabe, até para você se tornar ainda mais especialista, se tornar uma autoridade. Outros dois vídeos que eu quero te convidar para conhecer, que estão bombando aqui no canal. Um, a gente fala sobre Instagram para advogados. Afinal, como bombar, né? Quais são os segredos por trás dos bastidores? E o segundo, a gente fala sobre estratégias de marketing jurídico que são diferentes. Afinal, quais estratégias agora que a OB está permitindo, você pode executar sem nenhum tipo de medo. Espero que você goste do conteúdo. Depois, obviamente, compartilhe o seu comentário com a gente. Um abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Um abraço e eu te vejo.